E aí pessoal, beleza? Tô fazendo aqui ó, uma flange pra uma placa de 125 de 3 castanhas, tá? Tô usando aqui ó, passeamento automático da Caixa Norte Eletrônica Rossi, tá? Tá tirando aí um décimo por passe só, e pra tirar sete passes Uma comodidade bacana aí ó Bem interessante ó Vou colocar uma plaquinha um pouquinho maior no turno aí Ele faz sozinho, não precisa ter pressa né? Vai devagar, vai de boa Aqui o motorzinho que eu coloquei ó Com a correiazinha GT2 aí, de 15mm de largura Tá trabalhando super bem, motorzinho de 18kg ó, no BV20L É suficiente Fica show Vou colocar uma plaquinha de 125, encontrei num precinho bacana E aí eu vou ó Eu tenho uma já de 4 castanhas de 125 né? Mas É ruim ficar trocando ela né? Colocando, tirando E ela é um pouco mais chata de centrar Essa já é bem mais Aí eu já tô fazendo a flanja aqui ó Presa no eixo árvore Pra zerar o batimento Beleza? Depois eu mostro aí como é que ficou Acabado, valeu? Vou deixar ele terminar aqui ó Tá faltando um passo só Tá faltando um passo só Concluído Beleza? Aí ele para atrás aqui ó Fico esperando eu medir Dar mais comando Valeu? Isso aí Depois eu mostro aí como que ficou a plaquinha No lugar Tá? A plaquinha é essa daqui ó Uma plaquinha Pouche De 3 castanhas de 135mm Encontrei ela aí por 520 reais Pra não posso perder não Beleza? Bom, deixa eu dar andamento aqui Depois eu mostro como que ficou Bom pessoal Terminei aqui ó A flangezinha né Então ficou assim Tá? A importância de fazer A usinagem da flange Presa aqui no eixo árvore Como eu comentei É isso aqui ó Eu tô com um barrinho Um pedacinho de barra Retificado aqui ó Medindo o batimento E isso aqui ó A importância A centragem aqui Tá dando menos de um centésimo Tá vendo? Então essa é a importância de fazer Então a usinagem aqui ó Da flange Presa no eixo árvore Tá? Beleza? Então agora eu tenho aí uma plaquinha De 125mm Três castanhas No meu BV20L Tá? Como eu mostrei no começo aí A gente fez aqui Faceamento automático Usando aqui o A caixa Norton russa Tá? A italiana tá aqui Desativada Tá ligada a sua alimentação Mas não tá funcionando Beleza? E aí o BV20L Ganhando mais um Um upgrade aí Valeu? É isso aí pessoal Gostou do vídeo? Deixe seu like Se não é inscrito no canal Ainda se inscreva Compartilha o vídeo aí Tá? E eu deixo a todos aí O meu grande abraço Tchau, tchau pessoal Tchau 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 Tchau